A arte é a desceção, vem para a luz e vai ter ele E cura o cheiro da filha, não é o rei Para o momento da vida legal, a arte é a desceção Vem para a luz e vai ter ele, e do envelheço, sair o céu E a missão de mais ausência, que quer essa vida, o Deus te criará Fechei minha casa de cima, sonhei que podia voar e voei A pena lua na vida, a pena lua na canto Amor, vamos gritar, em cada mão, vem se sentar A igualdade, meu rei, o ar é lindo, é lindo O meu barrião, Deus te é minha paixão Meu coração, já se torneu Adão, o meu rei, o que mais é lindo O meu barrião, Deus te é minha paixão Lua por amor, Deus te é minha paixão Amém. 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 Amém.